Diretamente do meio do mato, tamo junto a cambada É nóis Canal Grandestino Channel Vamos fazer o tour aí no meio da Das paisagens De campanha, né? Tá fazendo o vídeo aqui agora, já encerrei aqui Vamos fazer outro aqui, pra filmar esses pedacinhos aqui que eu vim antes Tô acabando de voltar na entrega Agora vamos ali pra fazer mais uma, né? Fazer mais uma carga Não sei porque esse tá tão devagar assim não Porque aqui a velocidade é 40 Esse do Jaguar ali na frente que tá se arrastando Ou não, melhor, 30 Então o cara tá certo O Jaguazeiro aí na frente ele tá correto 17 graus, hora exata do Clam Clam Uma e uns quebrados Vamos lá fazer uma carga de chuva A gente vai carregar Barras, né? Acho que é barra ou Aqueles mesh, né? Um dos dois, agora eu não lembro Caramba, homem, bora aí Olha aí, complicou, hein? Forçou a amizade o cara, hein? Estamos aí na proximidade da cidade de Kingslands Apesar que a Kingslands tá um pouco mais lá pra frente Mas Holton, né? Bem na costa mesmo aqui As bandas aqui de Norwich Centro-Norte, né? Centro-Norte Nordeste Esse Z é daquilo Se você jogar pro lado de lá de ir pra ultrapassar ele Ele é capaz de acelerar ainda Esses dois dias aí Os dias tá sendo bem tranquilos, né? Bem de boa Trabalhando aí com a Serenidade e tudo mais Nem encrenca, nem nada Até o trânsito tá fluindo bem Ou como se diz, né? A gente tá usando bastante a lei da tração, né? Então saindo de casa todo dia de manhã pensando, né? Não vai ter trânsito Não vai ter trânsito Não vai ter problema Não vai ter problema Hoje não vai ter problema Hoje vai ficar tudo legal Vai ficar tudo de boa Hoje vai ser um dia top Hoje vai ser um dia bom Porque todo mundo sabe, né? Pensar menos ruim atrai coisas ruins Então já tô começando esse modelo, né? Hoje vai ser bom Hoje vai ser top Hoje o dia vai ser maravilhosamente bom E aquela coisa, né? O negativo a gente já sempre tem, né? Ou como se diz, né? O não é garantido, né? Muitas das vezes, né? Então vamos só Focalizar no sim, né? No positivo, né? E muitas das vezes dá certo A maioria das vezes É umas vilazinhas bem pequenininhas 4, 5 casinhas só É uma igreja É um bar E pronto Acabou a cidade Para não falar não é uma perda de estrada, né? Olha só É uma perda de estrada, né? É uma perda de estrada, né? É uma perda de estrada, né? Mais uma curva S Na última entrega que eu tava ali E o cara olhou a plaquinha aí, né? Tá escrito clandestino aí no para-brisa Ele ficou olhando, ficou olhando O que quer dizer aquilo lá, cara? Eu falei É um nickname, mãe Mas o que quer dizer aquele nome? E o I? É Ele com certeza Alguma coisinha legal, né? É É Mais ou menos Mas tipo O que você faz de ilegal? Eu Nada Como nada? Por que você coloca esse nome lá então? Ah, é porque eu gosto Ah, é porque você se identifica com ele, né? Eu É Mas o que que quer dizer? Aí eu falei Ah, imigrante é ilegal, né? Aí ele Ah Então você é ilegal? Eu Sou Mas sério mesmo? Eu É Aí você coloca lá na parabrisa do caminhão pra todo mundo ver Eu É sinceridade Transparência É tudo na vida, né? A gente é ilegal A gente tá clandestinamente Mas a gente É sério, né? A gente fala, né? É já um senhor assim quase de idade, né? Aí acho que tinha um do lado dele lá Começou a rir, né? Aí esse cara pegou, olhou pra ele e falou Que a gente tá rindo, né? O cara é ilegal aí, não sei o que Aí ele Você não tá vendo que o cara tá zoando com a sua cara, não? Aí ele Por que? Tu tá falando aí? Eu vou acreditar nele, né? Falei assim Rapaz, se o cara fosse legal Você acha que ele ia estar em cima do caminhão fazendo entrega aqui? Aí é mesmo, né? Mas aí por que que você coloca? Eu pensei De novo? Caralho, de novo? Valeu Porque eu gosto não, porra Porque me apelidaram assim, né? Me deram esse apelido alguns anos atrás E ficou, né? Gostei Aí Ele, ah, então você Você não faz nadinho legal, não, né? Você é trabalhador, né? Não, não Não sou, não Eu tô vindo aqui carregar Levando ferro na traseira Pra trazer pra você aqui Porque eu gosto, né? Pro esporte O outro rachou o bico do lado, né? Eu gosto de levar ferro atrás assim Pro esporte Ele, ah, agora eu percebi Você tá brincando Ah, eu vou fazer É porque eu tô achando Que o senhor também tá brincando comigo, né? Porque você tá falando sério? Ele Dava Ah, então eu também tô Mas no final das contas Eu tô de boa Você é um rapaz trabalhador Que gosta de Faz nadinho legal Não, não Leva o ferro Porque eu gosto mesmo Esporte É hobby Ihihih Tem gosto pra tudo, né? Por aqui Assim Tem um radar aqui Daqueles fixos A gente tá dentro da velocidade Que é 60 por hora E essa parte de cá do país aqui É a primeira vez que eu venho aqui, né? Eu nunca tinha vindo aqui, não Tinha chegado ali até perto Até não Até na cidade de Norwich, né? Mas essa parte de cá É a primeira vez Gasolina 1,31 E o diesel 1,33 Quanto é que você tá pagando aí na cidade de vocês? Comenta aí pra nós saber Aqui tá 1,31 E o diesel 1,33 E depois que eles fizeram a votação aí Da passagem da União Europeia aí Subiu 30 centavos, né? Nesses últimos Dois anos aí, né? Faz dois anos Que até ali no começo de 2016 Ali mais ou menos ali 2015, 2016 Tava 1,5 1,10 Até 98 centavos Eu já consegui pagar aqui, né? No litro Dei uma subida boa agora Subiu bastante E aí E aí E aí Eu estou indo já, velho. Acho legal o que começa, é muito top Kingsland, acho que eu tenho que passar perto dessa cidade e depois pegar a indicação Lá pra Boston, pra gente ir subindo aí Ainda falta 60 milhas, um total de 100km, vou chegar lá em torno de 3 horas da tarde Tempo certo de carregar e puxar o caminhão pra fora e fazer a pausa Não tem muito pra fazer Mas tá aí, canal clandestino channel, levando vocês pra dar aquela passeada aí na terra da Tia Bete Turistada, hoje o vídeo aí é só os panoramas aí pra onde a gente tá passando Parte nova até pra mim, né, como eu falei Nunca tinha medo pra esses lados de cá Área bem rural mesmo, né, com poucas casas Tipo essa daí, ó, massa Pra quem gosta de planta, ganóis que é chegada numa planta Paisagem interior É um prato cheio Tá aí, curtiu? Já sabe Like pra fortalecer a amizade, é nóis que eu não deixei só de longe, deixando aquele beijo lá Buda, até a próxima Fuma Fuma